Bom dia, eu vou atualizar minha muda de Kino. Esse é o que tava num pote de três quilos. Ela tá bem feinha, mas eu acredito que ela vai pra frente ainda. Tinha várias mudas, sobrou só essa. Eu coloquei aqui na parte da terra pra ela enraizar na terra. Aqui eu tenho mais algumas. Tem uma, duas, três. Essa daqui, uma morreu, mas tem uma aqui ainda, que tá vindo aqui. Tá até querendo grudar pra subir nesse galho aqui. Esse aqui tá bonito também, ó. Enraizou já aqui, ó. Pode encostar na terra já, enraizou. Aí tem essas, dois, quatro, cinco com aquela. E tem essa que tá maior. É que tá no vaso. Tá no sol. Eu acho que ela gosta bastante de sol. Porque aqui elas tão na meio sol. E a que tá embaixo, que tá na terra, tá embaixo do jabu de cabelo. Então tá na sombra. Essa tá no sol pleno. Pega sol direto. Aí tem duas mudas aqui. Tanto que ela já cresceu. Flor em palmo, ó. Um, dois, três, quatro, quase cinco palmo. Ela cresceu. Aí tem duas mudas. Tem essa daqui. E tem essa daqui. Essa tá mais feinha. Essa aqui tá bonita, ó. Tá bem grossa. Tá aparecendo um negócio aqui. Parecendo que é uma flor que vai abrir. Mas eu não sei, porque eu não conheço a flor dela. Deixa eu ver se tem mais algum. Aqui tem um galho. Eu soltei esse galho grande que tava voltando pra cá. Aí eu soltei. Aí, como ele tava voltando pro vaso, eu soltei pra ele ir pra lá. A muda tá bem grande. Tem uns lugares que parece que é flor que vai sair. Mas eu não tenho certeza ainda, porque, como eu disse, eu não o conheço. Tem um aqui. Lá na frente tem outro. Aqui tem outro. Então, essa daqui que tá no vaso, desenvolveu bastante. Um amigo meu que tem esse quino plantado no chão. Aí, ele falou que deu o primeiro aqui no pé dele. Tá, no chão. Eu perguntei pra ele e ele falou que tá com quatro meses, mais ou menos. E ele plantou. Aí, eu não sei mais ou menos quando eu plantei. Eu acho que deve estar com mais ou menos isso de tempo. Que eu plantei da semente. Aí, se eu... Vou dar uma olhada a ver se eu acho. Se eu achar, eu coloco uma descrição nesse vídeo. Falando o tempo que tá. Mais de cabeça agora, eu não lembro. Aí, essa é a atualização do meu pé de quino. As folhas que estão próximas aqui. A terra são tão bem grande, ó. Tem até o formato de um coração, parece. Aí, esse é a atualização do meu pé de quino. Quem gostou do vídeo, puder deixar um like. Quem não for inscrito, inscrever no canal. Aos novos inscritos, sejam bem-vindos. E quem quiser compartilhar os vídeos, pode compartilhar. Aos novos inscritos que não viram o vídeo, eu plantando o quino. Eu vou pôr do lado de cá. Ou aqui em cima, ou aqui embaixo. O vídeo do plantio dele. Aí, tá numa playlist. Todos os vídeos do quino. Uma playlist. Mostrando o fruto e o desenvolvimento da muda. Aí, eu tô pensando em passar, em vez de deixar ela no chão. Colocar ela aqui no... Do lado do barrigudinho. Pra ela correr. Entre os barrigudinhos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.